O maratonista Jorge Silva chega à vitória, capital do Espírito Santo. Ele já passou por 14 estados na sua jornada rumo ao extremo sul do Brasil. Até agora foram 5 mil quilômetros, pedalando e correndo, desde que saiu do Monte Caburaí, em Roraima. Tá achando muito? Isso é só o aperitivo de um projeto bem mais ambicioso. A ideia de viajar pelo Brasil inteiro é para me preparar para um futuro breve, dentro dos 3 anos, fazer a volta do mundo. Por enquanto, aqui no Brasil, a viagem está na metade. Será que ele chega lá?